O que eu sei é o seguinte, que o pessoal que trabalha com café gosta do trator da LS Tractor, que é cabinado da proteção, e também o LS é preferido também que quem trabalha com hortifrutis. E a Mariana Aranha vem com essas informações dos preços dos hortifrutis já, agora, Davi. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Muito boa tarde a todos, ligados no tempo e dinheiro. Muito boa tarde, João Batista. Agora vocês acompanham comigo as cotações para o hortifruti. Chegando o tomate, salada longa vida A, produtor de Mojiguassu, região de São Paulo, caixa de 20 quilos, cotada a R$113,33. Chegando a casa dos três dígitos aí, a caixa do tomate em Mojiguassu, com uma alta de 3,03%. Na sequência, eu vou falar de uma outra alta, também verificada, para a batata. No atacado paulista, a Asterix especial, saco de 25 quilos, comercializado a R$112,00, e alta de 16,87% para a batata no atacado paulista. Na sequência, eu vou trazer a cotação semanal do ovo branco. Na Grande São Paulo, a caixa com 30 dúzias, cotada a R$175,84 esta semana, alta de 0,73%. E o ovo vermelho, também, com uma cotação de alta em quase 2%, cotada a caixa de 30 dúzias, em R$196,78 na Grande São Paulo, com uma alta, como vocês verificam na tela, de 1,91%. Vamos na sequência. Hoje, eu trago a tela do leite para o produtor paranaense. E no Paraná, a cotação do boletim, segundo o CPI Exalc USP, é de R$2,69 para o litro do leite. Recuo, verificado no mês de junho, em 4,13%. Vamos encerrando, falando de frutas, e eu falo da uva. A uva Niágara, variedade Niágara, produtor de Pirapora, em Minas Gerais, comercializando a uva esta semana, a R$7,49 o quilo, alta de 0,81% em Pirapora, Minas Gerais. E a mesma variedade, a uva Niágara, no atacado paulista, cotada esta semana, a R$8,97 o quilo, com um aumento de 1,59%. São essas informações para as frutas, mas eu não encerro minha participação por aqui, não. Hoje é quinta-feira, e hoje tem destaque, LS Tractor. Sabe para onde eu convido vocês a irem comigo? Para Santa Catarina. Tem cliente, tem produtor, contente da vida com o novo trator. Produtor catarinense recebendo seus tratores, pela Coreia Tratores, de Chapecó, Santa Catarina. O trator Plus 100 Power foi entregue na região de Xancherê, na Fazenda Shell, ao cliente Claudio Luiz. Feita pelo vendedor Ilseu Zoso. E essa entrega foi graças ao consórcio da LS. Também teve entrega de trator na Fazenda Balbinote, na região de Saltinho, em Santa Catarina. O cliente Moisés recebeu seu H-145, pelas mãos do vendedor Juan. Entrega feita por meio do Banco do Brasil. São essas entregas feitas em Santa Catarina. Xancherê e Saltinho, novos tratores da LS. Destaque desta quinta-feira aqui do Tempo e Dinheiro. Pessoal da Coreia. Pá, Coreia lá de Chapecó. Pá, Coreia lá de Chapecó. Pá, Coreia lá de Chapecó. Obrigado.